Bom dia, bom dia, bom dia, você que está ao live nesse momento aqui na cidade de Massapê, comentar sobre o nosso Massapê, comentar o Brasil, juntamente com o meu grande amigo e Massapêense, que é o Jorge. Bom dia, Jorge, tudo bem? Bom dia, meu chefe. Jorge, você é Massapê esse muito tempo, né, Jorge? Muito tempo, bem pequeno. É, que você comentou assim, o crescimento do nosso Massapê, sobre o político Massapê, o desenvolvimento, que vem passando por vários prefeitos do nosso país de Massapê, né? É, eu quero que... Tendo o tempo da sua idade, dá para comentar como está o crescimento do nosso Massapê, que as coisas não são difíceis, né? E está chegando para o presidente, governador, né? E você comentar aí o Massapê que a gente quer, o Brasil que a gente quer um candidato para o presidente para assumir com responsabilidade. Eu quero que melhore cada vez mais que seja bom para nós todos, né? É. Que seja bom para todo mundo, né? E entre os políticos que façam alguém para o povo, né, de Massapê, né? Que seja bom, né, que hoje ninguém deve mais confiar nem em políticos, ninguém sabe nem quem é, né? É, Jorge, nós sabemos que política é coisa complicada, né? Aí, em termos de política, uma cidade como Massapê, não se dá Massapê, porque nós moramos em Massapê, né? É claro. Aí a gente quer, a gente quer nosso povo de Massapê, que a gente conhecemos, né? É, sim. Gente, você que é Massapê, eu estou aqui com o Jorge, ele é eleitor de Massapê, né? Todo isso. E está querendo políticos que trabalhem melhor para o nosso município de Massapê, né? Melhor. Aí está vindo aí candidatos, né? Aí entram os candidatos que não têm nada a ver com Massapê, aí complica. Vamos votar nos candidatos que já têm experiência, que já vêm prestando prestígio, colocando imensos para o Massapê, que venham a contribuir para o Massapê. É bom votar prestígio de deputados, senadores, vários políticos que vêm contribuir para o Massapê. Isso é bom, que inumera a nossa saúde, a nossa educação e outros mais, né, João? É certeza. Olha lá. É um candidato bom, que é bom para nós todos, né? Que vai dar tudo certo, Deus quiser, né? Ó, falar bem do Massapê. Vamos falar assim, sobre a administração do Massapê de 2018, que nós estamos, nesse ano. Até agora. Como é que você comenta a administração do Massapê, como é que está? Eu não tenho nada a dizer, para mim está bom. Eu não tenho nada a dizer. Está bom, né? Está beleza, está beleza. Está tudo bem. Tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem. Muito obrigado, João, por falar. É um prazer. Por postar na minha live, no meu Facebook, no WhatsApp, por você falar bem com a Rudo Show. Porque logo meu slogan já é falar bem. Falar bem, então fala bem com o Jorge, né? E o Jorge tem... Vamos trazer um público que traga alguma coisa do Massapê, que tenha prestígio. É bom que você... É bom que você tenha um bom senso. Promessa não adianta. É bom que você tenha um bom senso de falar bem sobre política, né? É um político que nós vamos votar, é falar bem com as intenções, que assumiu a responsabilidade com a educação, saúde e outros mais requisitos que tem os problemas do nosso Brasil, né? É um político que tenha prestígio, que você sabe que sem prestígio não vai para nenhum canto, né? Porque um político que sem prestígio não tem prestígio não traz nada. Jorge, para finalizar a nossa matéria aqui, o que você comenta sobre o presidente Michel Temer? Rapaz, esse aí não está muito bom, não. O Michel Temer, negaram que estão querendo muito ele, não. Ele votou contra o povo, tirou o direito dos trabalhadores, tirou aí, eu já não estou muito satisfeito com o Michel Temer. Quer dizer que ele mexeu muito com as leis antigas, né? Oi, oi, aí não tem condição de jeito nenhum. Pois, então nós vamos torcer que venha agora um presidente de qualidade, vamos escolher, que as pessoas votem, vão à Azul não votar, que isso é importantíssimo. É muito candidato bom, inteligente. É, tem, né? Agora é saber escolher, né? Vamos escolher o melhor, né? Não ir para aqueles cabos eleitorais que recebem ali os tubos de dinheiro, mandam votar, aí depois está a situação do Brasil, né? Vamos escolher o candidato bom. Pois é. Muito obrigado, muito obrigado, um abraço para você estar ao lado nesse momento, a imprensa Arruda Show, falar bem com o Jorge, filho de Massapê. Porque Massapê a gente tem que falar bem, né, amigo? É, claro, com certeza. Quer dar um abraço para alguém que gostou da família nesse momento? Um abraço para minha esposa Célia, né? O meu, a minha filha Camila e o Jorge Luiz, viu? E o meu netinho Pedro Luca. Seus amigos também que estão em outra cidade, no... Ah, tem muitos que eu vou falar. Um abraço aí para todos aí. Para todos aí que conhecem, aí o amigo Jorge, na imprensa Arruda Show. Tchau, só funcionar do show. Tchau.